Tá aguentando esse cara, meu? Brincadeira, viu? Brincadeira, viu, Lenda? Brincadeira, viu? É que o João não aguentou nenhum. Foi-se aventurar e agora ficou só Ai que dó, ai que dó Eu tô aqui passando e você na pior Ai que dó, ai que dó Se hoje vive chorando, lembrando de nós Ai que dó Ai que dó Porque eu quero ver você sofrer Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo que só queria curtir a vida agora Que cansou de namorar Que o negócio era pesar Com o telefone na mão eu passava a hora Ficava pensando que falava quando chegasse a hora Que você fosse ligar Me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu depois que viu que me perdeu De nada vai adiantar Dizer que se arrependeu Que viu que seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Foi-se aventurar e agora ficou só Ai que dó, ai que dó Eu tô aqui passando e você na pior Ai que dó, ai que dó Hoje vive chorando, lembrando de nós Ai que dó